Música Caí no cara, sou sua garota Mas eu não vou, mas eu não vou Seu carro caí no lugar da sua porta Mas eu não vou, mas eu não vou Seu carro caí no amor Todo amor é possível, todo amor me vacina, como dentro do teu corpo, eu te pedi na Brasília. Todo amor é possível, todo amor me vacina, como dentro do teu corpo, eu te pedi na Brasília. Todo amor é possível, todo amor me vacina, como dentro do teu corpo, eu te pedi na Brasília. Todo amor é possível, todo amor me vacina, como dentro do teu corpo, eu te pedi na Brasília. Todo amor é possível, todo amor me vacina, como dentro do teu corpo, eu te pedi na Brasília. Eu te pedi na Brasília.